Eu tenho, sim, alguns planos. Eu penso agora no Mundial, que é daqui a três semanas, e penso muito na turnê, porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E eu estou simplesmente encantado com a ideia da nova turnê e encontrar as pessoas que tanto me apoiam e tanto me escrevem e me mandam presentes, enfim, eu quero estar perto dessas pessoas, então é muito bom saber que logo eu vou estar na estrada e vou, cada dia, estar em uma cidade fazendo show e fazendo James Bond para todo mundo assistir. Eu consigo ver dois atletas muito bons no Brasil, tá? Estou falando do masculino, né, claro? Que é o Gustavo, casado, que é um paulista, e o Marcelo Daros, que é gaúcho. O Marcelo tem, acho que, 12 anos, se eu não me engano, e ele... o Gustavo tem 20 anos, então é um... ele é o presente também da patinação, não é um... não posso dizer que ele vai ser um futuro. O futuro, quando se fala, é uma coisa mais longa. O Marcelo, e me empolga a carreira desse menino, esse Marcelo, porque ele tem 12 anos e ele é gaúcho, né? E o nome parecido, tudo. O menino é também estupendo na patinação e eu acho que ele vai ser um grande medalhista nacional e internacional. A partir de quinta-feira eu começo a treinar de novo e vai ser um treinamento de reciclagem, assim, de reorganizar tudo na minha cabeça e tal, recuperar o peso que eu perdi nesses dias lá na vila, porque a tensão foi muito grande, então eu não tinha muito apetite e tal. Eu acho que eu emagreci uns 3 quilos durante o PAN. Então eu tenho um trabalho só isso, de voltar o peso, continuar com a academia e o treino pra tudo ficar bem de novo. Tudo tem um porquê. Bons resultados não saem de incertezas, então... Tanto pra competição quanto pro momento de parar eu espero tomar a melhor decisão sempre. Bem pensado e seguro daquilo. Porque eu não gosto de voltar atrás. Não é um problema voltar atrás. Eu acho que o ser humano comete erros e pode se arrepender. Uma história de compaixador pode ir até 30 anos. Eu poderia ir pra mais um PAN, eu estaria com 30 no PAN do Canadá. E eu acho que eu poderia ir mais se eu quisesse, porque eu não tenho... O meu biotipo é muito diferente da maioria dos atletas. A maioria quando entra de férias engorda muito. Eu não. Eu emagreço, é o contrário. Eu tenho um biotipo muito bom pra patinação. Pro esporte em geral, né? Então, eu acho que eu poderia. Até porque uma pessoa é muito diferente da outra. Existem regras, sim, mas regras existem exceções. Então, eu gosto de pensar que nessa questão do biotipo, sim. Eu sou uma exceção e se eu quisesse eu poderia ir. Então, isso me dá confiança de parar quando eu quiser. Me dá controle sobre a minha carreira.